PANICÃO Olá, tudo bem? Programa Pânico no ar, às 12 horas e 2 minutos, hoje é terça-feira, 27 de agosto de 2013. Não temos Robert hoje, né? Não temos Robert hoje? Tá frio. Porque tá frio. Já vimos. Mecou. Muito bem. Então, sem Robert, hoje tá começando mais um Pânico aqui. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Boa tarde pra todo mundo. Boa tarde pro Zuzu. Nunca tenha certeza de nada, porque a sabedoria começa com a dúvida. É isso aí, bichote. Compre com vida. Compre a vida. Compre com vida ou com piogado. Muito bem, um couve atrasadinho como sempre, né? Você fala aí, salva. E hoje teremos aqui no Pânico o Gustavo Mendes. O que que é isso, hein? É o... Ele é o... Dilma. Ah, é. Ele é imitador. Ele é imitador, humorista. É um cara muito bom. Ele tá no Zorra Total e ficou famoso com aquela imitação da Dilma. Boa. É uma atriz que é muito boa. Boa. Verdade mesmo. Verdade mesmo. Grande Gustavinho. Ó. Olá, Zú. Tudo bem, como é que você tá? Exatamente. Vamos sair, Zú. www.cavalo.com.br 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 Não, não vem, não vem, não vem. Muito bem, meus queridos. Estamos de volta aqui na programação da Shem Pan. Vocês querem trabalhar hoje, vocês não fazem muita questão. Hoje podemos. Vamos? Vamos embora. Então vamos, porque hoje temos um convidado de altíssima categoria. Nesta programação, senhoras e senhores, ele é ator, imitador, humorista. Ele ficou famoso, uma famosa imitação da presidente Dilma. Está aqui o humorista Gustavo Mendes. Fala, Gustavo, beleza? E aí, beleza, beleza? Eu vi você no Faustão há umas semanas atrás. Você estava lá. Foi legal, foi legal. Quantas maiores audiências do ano, cara. Está vendo só? Que subiu minha moral na casa, velho. Pois é, tanto que eu estou fora do ar, do Zorro até hoje. Não estrei no programa até hoje. Você vê a moral que eu estou lá. Não, mas é difícil ter moral na Globo, né? A Globo é uma emissora que só tem cara bom, né? Só fé, hein? Só fé. Ali é complicado. Ali é foda. Ali é foda. Muito legal. Muito bom. Foi muito bom mesmo. Estava louco para fazer o programa do Faustão, cara. E ali é uma consagração, né, cara? É um selo de qualidade. Primeira vez foi quando eu fui no Jô também. Foi a mesma coisa. Me tremendo, me cagando todo. Minha mãe assistindo. Minha mãe já foi 15 vezes no Faustão. E aí era o sonho de criança. Mas foi incrível. E quando é que você começou? Você começou quando a fazer o humor? Você é doente. Você é de Minas, não é isso? Eu sou mineiro. Eu sou de uma cidade que tem 8 mil habitantes, Guarani. E aí eu comecei com 8 anos de idade. Imitando. Para fazer a graça para a turma ali na rua. É, não. Mesma coisa. Fazendo show. Eu, na verdade, comecei cantando sertanejo. Eu e meu irmão, a gente tinha uma duplinha sertanejo. Nossa. Cira. Que pelo visto não deu certo. Não, é. O meu irmão trabalha comigo hoje. É o desconto que eu tenho. Porque não fazia nada, cara. Minha mãe queria ter dois filhos ricos. Era moda na época. Aí ia todo mundo cantar na Xuxa. A Xuxa tinha um concurso de duplinha sertaneja na época. Aí minha mãe botava espora na gente, fivela. Aquela fera. Aí é bonito, né? É uma desgraça. Quando foi isso? Isso. Eu nem vi. O cara era noventa e tanto, sei lá. Eu fui mini John Kleber também. É, parece. É, mini John Kleber. Na rede TV. O programa chamava Te Vi na TV. Eu fui mini John Kleber. Como assim? Era uma delícia chegar. Não, aí o cara tá... É o concurso mini John Kleber. Quando começou a rede TV, ele não fazia aquelas putaria de... 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 Era o programa de humor, né? Era o programa de humor, era o começo ainda. Tinha C1 e C2. Isso, era legal. É o galote pink, isso, é verdade. O cara do helicóptero. É, era muito legal, era legal pra caramba. E aí fazia essas imitações todas e tal e comecei imitando Calvi Peixoto, aquela coisa que minha avó ouvia, né? Fagner, aquela coisa toda. E não parei mais, cara. Comecei a fazer teatro e... E não parei mais. Mas não tinha muito apoio de casa, assim. Era uma coisa que meu pai não gostava muito. Porque meu pai queria ser jogador de futebol e não estudou pra ser jogador de futebol e se frustrou. Ah, ele estudou. Ele não estudou. Eu não te entendi. E aí, de repente, ele viu o filho dele, o primeiro filho, o filho homem, seguindo meio que um caminho parecido, assim. Não querendo se formar numa coisa tradicional, pra ser comediante, pra ser artista. Ele falou assim, caramba, meu filho vai ter o mesmo destino de merda que o meu. Então, ficou preocupado. Então, não tive muito apoio, não, cara. Mas aí, eu meio que encarei, assim. Enfrentei. E aí, você foi pro Rio? Fui pro Rio com 18 anos pra tentar carreira na Globo, né? Mas você já tinha algum convite? Não, não. Foi com a cara e com a coragem. Aí, eu contei alguns produtores do tipo, assim. Cara, você é feio. Certo. É melhor você tentar dar pra alguém. Na cara dura, sim, cara. Você não tem muito corpo, não. Mas, de repente, se tu der pra alguém, quem sabe? Você jura que foi isso? Juro. E você deu? Não, não dei, não. Ninguém quis. Ninguém quis. Mas você não começou na internet? Não, não. Não comecei na internet, não. A internet foi muito... Eu caí de paraquedas na internet. Calma, Amanda. Calma, ele tá contando. Vamos chegar lá. Calma, Amanda. Você tá quebrando. Ah, porque, sei lá, ninguém vai pra Globo. Calma o ritmo. Calma, não quebra o ritmo. Calma, não, não, não. Calma. Aí, ele veio pro Rio pra participar de concursos. Aí, calma. Segurança lítica. Calma. Segura. Segurança lítica pra turma. Prontal pra galera. Então, aí você foi pro Rio Cara e Coragem. Aí, eu fui pro Rio Cara e Coragem, assim. Aí, eu fui pra... Aí, eu fui fazer alguns testes. Aí, eu encontrei Bruno Mazeu. Mesmo. No... No... Gente boa pra caramba. Entendeu? Mas é mesmo, cara. Cara, gente boa. Aí, eu encontrei com ele no shopping, no Barra Shopping. Na primeira vez que eu fui fazer figuração na Globo. Não, não esqueço disso. Passei o dia inteiro fazendo figuração externa. Choveu. Aí, eu vi um ator passando. Não vou falar o nome do ator, mas era um... Um merda. Ele é muito ruim. Eu tinha segurança carregando guarda-chuva pra ele. Certo. E eu olhando, segurança carregando guarda-chuva aí. Falei assim, cara, só bota o pé aqui dentro. Falei, não vai carregar guarda-chuva pra mim. Nunca mais. Volta aqui. E aí, eu fui pro shopping, cara. Eu tava desesperado, triste, assim. Me sentindo um fracassado. E aí, eu encontrei o Bruno. Falei, Bruno. O Bruno tava conversando cilada. Falei, cara, eu sou seu fã, velho. Eu sou muito bom e tal. Tô chegando de Minas agora. Ele falou assim, cara. Seguinte, cara. Segue aí, não sei o quê. O começo é difícil mesmo. O único conselho que eu te dou é o seguinte. Cuidado com figuração. Porque, às vezes, você perde muito tempo. E não estuda. Entendeu? Aí, o senhor já tinha um... O senhor já não tinha gostado de fazer. Foi o incentivo que eu precisava pra poder estudar. E aí, eu arrumei um emprego num cassino. Pra fazer show em... Em cassino, não. Em bingo. Fazer show em bingo. E aí, eu arrumei o melhor contato da minha vida. Que eu ganhava mil reais por semana pra fazer show em bingo. Opa! Quer dizer, quatro mil reais por mês. Eu tava rico, velho. Morando no Flamengo. Dividindo uma kitnet com quatro pessoas. Que caraca! Mas rico, milionário. Ganhando quatro mil no Rio de Janeiro. Eu tava muito rico. Né? Com cachorro pudo. Andando de patins. No Flamengo. Eu tava muito rico. Milionário. E aí, o Lula fechou o bingo com um mês. Eu tinha ensinado o contrato de oito meses. Deixou de ser rico. E daí, o meu ódio com relação aos presidentes desde então. É, bacana. Sacanagem. Cara, perdeu o emprego. Aí, você perdeu o emprego. E aí? Voltei pra Juiz de Fora e comecei a fazer show de humor em bar. De segunda a segunda. E foi de onde eu comecei a tirar as experiências de piada. E virar comediante de fato. Mas aí você fazia o teu show como é? Com o personagem ou é stand-up? É, de cara limpa. Cara limpa. Tempo teve personagem, mas eu sempre fazia de cara limpa. Porque pobre. Não tinha dinheiro pra peruca. Não tinha dinheiro pra maquiagem. E tinha preguiça. Eu achava muito chato esse negócio de trocar de roupa. Botar peruca. Não sei o que. Porque como não tinha estrutura, não tinha holding, não tinha nada, não tinha luz. Não dava tempo. Ficava muito, muito chato. Mas com imitação. Aham. Usando a imitação sem se transfigurar lá. Sem fazer aquele negócio. Mas sem, sem... Porque é o seguinte, a imitação é algo chato geralmente. Quem reinventou a imitação no Brasil foram vocês, cara. Do pânico. Porque até então era uma coisa muito chata. Parava pra fazer. E aí, quando surgiu o Carioca, quando surgiu o Ceará fazendo o Silvio, é que redescobriam uma nova maneira de fazer imitação. E aí que despertou um start. E aí, falaram, caralho. Entendeu? Pô, pode falar caralho agora? Pô, agora já fala. Pode tirar da boca e fala. Parabéns. Bela piada, Carioca. Parabéns. Bela piada. E aí... E aí, assim, cara. É que a gente... Que eu vi uma possibilidade nova pra imitação. Porque até então era uma coisa muito chata, muito parada. Agora eu vou imitar a Maria Bethânia. Agora eu vou imitar a Maria Bethânia. É chato, Mel. É chato, entendeu? Imitação é um negócio chato pra caramba. É muito chato. Ou você impressiona pela realidade, e que é uma coisa que eu faço com Bethânia, ou então você vai pra um caminho, fica pau louco, né? Fica pau louco. Fica pau louco. Fica pau louco. Exatamente. Como que é isso? Não, mas é isso mesmo. Fica pau louco. Que é o Silvio Santos, que é o Rezende, que é o Boris. É o cara de filosofrênico. É. Que é a Dilma, entendeu? Que é os caras mais loucos. O céu, não é mais você, né? O observador, parabéns. Agora, agora... Aí você tava lá, juiz de fora. Aí eu fazendo show em juiz de fora, treinando, descobri o seguinte, eu só vou voltar a sair daqui quando eu me sentir seguro pra encarar o mundão. E aí teve uma época com 21 anos que surgiram vários concursos de humor. Eu tava me sentindo preparado pra sair dali. E aí tinham quatro concursos, do Silvio Santos, do Faustão, do Luciano Huck e do Tom Cavalcante. Eu queria conhecer o Tom Cavalcante. Certo. E aí eu falei, poxa, vou pro Duton. Porque se eu me inscrever nos quatro, eu vou passar nos quatro. Eu me sentia seguro pra isso. Ótimo. Sabe? Me sentia preparado pra isso. E fui pro Duton, passei no Duton, ganhei o concurso Duton. Fui contratado pela Record. Fiquei dois anos lá. É aquele programa que ele fazia diário? É. Não, não. Era só uma vez por semana. Show do Tom. Era o show do Tom. Era o show do Tom. Não, era isso. Era sábado, aí passou pra segunda. E aí o programa super famoso era sábado, segunda, 1h40 da manhã. Nosso concorrente era o Telecurso Mecânica. Era muito famoso lá. E você foi contratado pela Record. Fui contratado, tô contratado. Aí eu fiz a Dilma porque o Tom não me dava espaço nenhum. Ele dava muito espaço pro Vinicius. Ah, você já tava lá. O mendigo. Já tava o mendigo lá, né? Tava, tava. O cara com ela. Ele não dava. Não, mas você fazia as esquetes dele, aquelas? Eu fazia. Eu fazia figuração de luxo. Eu falava longe. É, eu nunca, nunca vi você lá. Não, pô. O cara não deixava. Era árvore, né? Não, eu ficava ali no canto ali. Às vezes eu falava uma coisa ou outra e tal. Você achou lá? Aí ele não deixava nada. Aí eu ficava assim. Tom, eu sei imitar um monte de gente, cara. Deixa eu fazer aí alguma coisa. Eu criei a Dilma pra ele. Essa é a Dilma que é a melhor. Aí eu falei assim. Tom, eu faço a Dilma, cara. Ele falou assim. Ah, grava um vídeo. Pera aí. Aí eu gravei o vídeo. E aí pra mandar pra ele. Aí ele meio que cagou assim. Aí eu peguei o trabalho de fazer o negócio. O cara gravou bonitinho. Porra, Tom. Tom. Você tem uma... Aí eu peguei... Não, não. Depois eu dei graças a Deus. Sem não ter botado no ar. Aí eu... Aí eu botei na internet, cara. Aí... E aí bombou. Aí virou... Você colocou aquela... O que você fez pro... Mas bombou com o que me louco você, não? Pera aí, calma. Pera aí, calma. Pera aí, calma. Tá pulando. Foi numa vida dele. Aí eu botei esse vídeo na internet. Aí bombou. Eu não era um cara de internet. Aí eu me espantei com aquilo ali. Aí botei outro na... Outro vídeo. Calma, Amanda. Aí botei... Calma. Aí botei outro. Aí botei o terceiro. Aí me ligou o Kibiloco. Entendeu? Aí o Kibiloco falou assim. Cara, eu posso fazer você bombar ainda mais. Eu sou o Kibiloco. Ah, eu sou o Kibiloco. O Tabet. O Tabet. O Tabet. Antônio Tabet. Agora é a... É... Agora é a porta do fundo. Isso. Tô sentindo um ressentimento. Eu também. Por favor. Você, você... Calma, Amanda. Calma, deixa ele... Calma. Aí o povo tá, né? Vai seguir. Porque você sabe de alguma coisa? O DM. É? Tem o DM. É? Ah, depois você fala aí. Então, aí o Kibil te ligou. Aí o Kibil me ligou. Aí eu falei, ah, tudo bem. Vamos lá, Kibil. Você, você, legal, cara. Aí eu fui. Ele começou a escrever algumas coisas também. Eram uns textos meio... Tinha uns textos dele tinha muito palavrão. Uns textos meio fracos, assim. Umas piadas meio ruins. Mas aí eu tinha um roteirista, que é o Guerminho, que é bom pra caramba e tal. Aí o Guerminho escrevia, dava as reações finais dos textos dele. Aí começamos a gravar de Juiz de Fora e mandava pra ele e tal. E ele botava no ar. Ele pediu pra que tirasse todos os meus vídeos do ar pra postar só no canal dele, entendeu? E aí veio o Ian, que é o diretor hoje do Porta dos Fundos, né? E aí começamos a gravar com o Ian lá. E aí eu pagava... Que era do Anões em Chamas? Anões em Chamas, é. Aí eu ia pro Rio de Janeiro, eu pagava a passagem do meu bolso. Nunca ganhei dinheiro com ele, não. Nunca, nunca. Eu pagava tudo. Só perdeu, né? Só perdi, é. Mas é aquela... Ganhei fama, ganhei divulgação. Ganhei fama, aquela Dilma que falava no telefone... É, aquela... Isso, isso. Tudo criação do Guerminho. Os textos do Guerminho, alguns textos do Kibe, algumas ideias deles. E aí foi... Aí eles divulgavam e tal. Nessa época o blog dele bombou bastante, foi bem legal. Teve alguns patrocínios bons, Petrobras, Banco do Brasil. E aí eu ganhei divulgação durante um ano. Um ano lá? Um ano você fez? Foi, foi um ano bastante movimentado. Teve um ano bastante... Ia pro Rio voltar, ia pro Rio voltar. É, foi. Eu pagava a passagem de ônibus. Busão. Nunca, nunca ganhei um táxi, me buscou na rodoviária. Eu pagava o táxi. O frescão. O frescão, aquele pressão que você pega da rodoviária. Não, mas... Mas deixa eu te falar. É uma mágoa. Eu gosto, eu gosto muito do Tavo, do desejo do nada. Eu desejo a dor do câncer. O câncer não. A dor. A dor. A dor, dor. Mas com o câncer em si não desejo. Mas tem estressado. Porque eu não tenho mágoa. Que isso, estressado, não. Não estressado, não. Eu gosto de... Conta tudo, eu quero saber. O cara tá bravo, não tenho mágoa. Que isso, vamos ligar pra ele. A pessoa que tem mágoa, ela deseja, ela deseja o câncer. Que tem rancor. Mas você enfiou a mão na cara dele? Não. Claro que não, que é isso. Mas gostaria de enfiar. Ele tem as bolas azuis. Ai, Jesus. O que que é, Amanda? Qual informação? Tô brincando. Porque eu não sei. É piada, a gente é comediante. É lógico. Isso tudo é piada, se eu fizer um vídeo. Essa é mais parte. Essa é informação que o Kim Lowe foi demitido da Globo por sua causa. Ah, isso é bobagem, claro que não. Qual foi a macumba? Conta aí. Claro que não, isso daí é tudo história. Porque ele proibia que você fizesse na televisão. Não, a história toda, a briga toda foi porque eu saía, ia acabar o show do Tom. E aí eu tava desempregado, eu disse, e a Band me chamou. Certo. Eu ia pra Band. E aí eu ia pra Band, ia fazer um programa na Band e ia fazer a Dilma. E eu liguei pro Tablet, eu disse assim, Tablet, eu vou fazer a Dilma na Band. Não tinha nem que ligar, né? Avisar, coisas de parceiro, parcerias. Mas pra mim, parcerias são mais importantes que o contrato são palavras. E aí eu disse, ó, vou fazer a Dilma na Band. Olha, você não pode fazer isso. Como não? Fazer lá. Não, você não pode fazer, cara, porque não sei o que e tal. Você tem que fazer aqui na internet. Mas como não pode? E tal, é. Vamos fazer aqui na internet, cara. Eu pago o seu salário. Falei, como assim? Pô, pago o meu salário, acho bom. Quanto? Quanto eu vou ganhar? Graças a Deus eu vou ganhar alguma coisa. Que eu preciso, eu tenho conta, né? Pô, eu pago mil reais. Eu falei, pô, você podia me pagar em notas de um, fazer um bolo e enfiar no... Aí eu disse isso. Só que pouco... Aí ele disse coisas do tipo assim, poxa, eu trabalho na Globo. Eu escrevo a musa do Brasileirão no Caldeirão do Hulk. Eu tenho poderes aqui dentro. Aqui você não pisará jamais. Olha, o profeta. Falou o Roberto Marinho. E aí, tempos depois, eu entrei pra Globo. E ele caiu. Mas ele saiu, velho. Ele saiu porque ele quis sair. Ele quis ser outro sujeito dele. Não tem nada a ver com ele. Porque ele fez o Porta dos Fundos. É, que é um sucesso. Eu adoro. Agora, mas isso aí, mas essa treta... É bobagem. Mas é bobagem dele. Foi coisa dele. Mas ele é um cara... Ele, ele tirando isso, ele é um bom profissional. Oh! Eu gosto, eu gosto dele. Eu gosto do trabalho que ele participa. É, mas humor... Mas é humor também. Você não vai pegar pilha com isso e já foi. Você tá... Não, é humor. Eu achei muito engraçado. Hoje eu morro de dar risada porque o meu vídeo de maior sucesso é com o Parafernália. Só a dor. Só a dor. Só a dor. 5 mil reais. É maravilhoso. Arrasou, hein? O Parafernália é o quê? É um outro canal. É um outro canal no YouTube. Que eu tô... Quero voltar pra internet. Ano que veio eu devo fazer mais coisas com a internet. Eu vi o vídeo do Parafernália lá do cara que deixa a namorada sentar no banco da frente. É esse, não é? Tem esse vídeo. Não. É Parafernália. Não é dele o vídeo, né? Não. O meu é da Dilma ligando pro Marco Feliciano. Mas esse grupo. É do Parafernália. O Parafernália é um outro grupo de... É um outro grupo. De internet. É do Felipe Neto. Deixa eu perguntar. Aí depois você foi pra Globo, você fez o Casseta. Fiz o Casseta um ano. O Casseta, quando voltou, você era o cara que tava ali... A promessa. A melhor imitação era a sua, que era a Dilma. É, não era a promessa. Era um dos caras ali, né? É, um dos que tava participando, mas é o que entrou novo ali no... Era a reencarnação do Mussunda. Você é meio Mussundinha. É meio Mussundinha. Mas era o meu apelido no colégio, cara. É insado isso, né? O destino era... Era o meu apelido no colégio. Eu odiava. Era o meu bullying. É triste, né? Era... Eu era uma criança gorda. Eu emagreci 18 quilos, cara, agora, né? Beleza, faltou na linda. Mas você faz a sobrancelha ou ela é feminina assim mesmo? Ela é feminina assim mesmo. Você faz a sobrancelha de... Você faz a sobrancelha de drag. Eu nunca fiz sobrancelha. Você jura? É de mulher. Juro, jura. Mas passa a maquia no cabelo. Ah, não é, não. Nunca fiz, nunca fiz, não. Ô, Gustavo, me fala uma coisa. Você fez... Tô a pele ótima, Amanda. Amanda invejosa. Amanda, é... Eu tô aqui. Quem comeu a anda aqui? Ninguém. Ninguém? Não, não. Ninguém. Sabe quem comeu, Amanda, eu falo pra você. Eduardo Seveli. Cheio. Fábio Rabin. Só. E Danilo Zé e o Filho. O Rabin comeu tudo mesmo. E o Paulinho Serra também. E Carlinhos. Carlinhos. Carlinhos Bejido. Pegou lá e empurrou. Carlinhos Bejido. Pegou. Nem ferrando. Pegou. Paulinho, eu achei que ele tinha falado aquilo bêbado, mas era... É. O Paulinho fala direto isso. Danilo Gentile. Ah, o Gentile também. É, mas o Gentile pegou lá no teatro. Paralelamente. Agora... O Carlinhos Bejido falou não. Gustavo, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você que faz. Por exemplo, tem uns caras do Porta dos Fundos que saíram da TV, saíram da televisão pra fazer a internet. Sim. Que é o... O Rá, o namorado da Sabrina, o João Vicente. Sim. Eles eram do Caldeirão, redator e tal, e foram fazer na internet. E você é um cara que dá televisão e dá internet. Qual é a diferença, que você sente diferença nos dois? Cara, eu gosto mais de televisão. Eu adoro fazer televisão. Entendeu? Mesmo. Gosto de televisão. Gosto de ser popular. Eu gosto de falar pra mais gente. Eu gosto do conteúdo de massa. Eu gosto da comunicação de massa. Porque assim, essa coisa de, ah, liberdade, eu não sei o que. Às vezes você cai por um humor fácil. Entendeu? Então, você cai por um conteúdo vazio, você cai por uma repetição de piada. Toda semana, você praticamente é o mesmo tipo de piada. O mesmo tipo de conteúdo. E a televisão, obrigatoriamente... Tem mais pressão pra criar. Tem mais pressão pra criar, porque tem que ser novidade. É exatamente isso, sabe? E a linguagem tem que ser diferente. Eu gosto disso. Eu gosto da massa e eu gosto da popularidade que a TV te dá. O desafio da TV aberta. Mas por que você falou que você tem que voltar pra internet? Porque o público te obriga a isso. E a modernidade caminha pra isso. Entendeu? O público de TV, cada dia que passa, ele tá se reduzindo. Eu acredito nisso. Entendeu? E o futuro é TV e internet. O futuro é Netflix. O futuro é isso. Nos Estados Unidos, você já se vê isso. O cara ligado com o computador e TV, até que isso vai se reduzindo. Então, o cara que... A nova geração tem que estar nos dois canais, obrigatoriamente. Não pode só se limitar a um só veículo. Eu acho isso. Muito bem. Eu vou tocar uma música agora. O Gustavo, ele também se apresenta em todo o Brasil. Quinta-feira ele vai estar em Rio Branco, no Acre. Domingo em Manaus. Dia 7 e 8 de setembro, Goiânia. Você ouvindo a Jovem Pan em Goiânia. Tem em Manaus também, Jovem Pan. Domingo agora é Manaus. O Acre não tem Jovem Pan? Acre, eu acredito que não. Rio Branco. Mas o Acre existe, gente. Fala mal do Acre. Essa piada velha aí. O cara pintou o cabelo da cor do sul do Acre. Acre é um peituoso. Acre é um peitado legal, meu. O cabelo caro. Tem em Manaus. Tem leite lá. Tem lá. Tem lá. Tem lá. Rio Branco no Acre. Depois, domingo, em Manaus. Alô, Manaus. O Gustavo vai estar aí. Dia 7 e 8 de setembro. São duas apresentações em Goiânia. Aí depois, 14 e 15 de setembro, Aracaju, Sergipe. 21 e 22 de setembro, em Brasília. Você vai ter a apresentação. Daqui a pouquinho nós vamos falar do show. Vamos contar mais aqui da história do Gustavo Mendes. Esse grande imitador aí. Boa, boa. Se o Murilo faz sucesso na internet, na televisão. Obrigado, Sérgio. Está aqui o Gustavo Mendes, aqui na Jovem Pan. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no Pan. Daqui a pouquinho a gente volta. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje estamos recebendo aqui esse ator imitador. Ele que faz a melhor de uma de todas. Não é? Fez muito sucesso na internet. Está no Zorra Total, Gustavo Mendes. E ó, tem apresentações aí pra você em todo o Brasil do Gustavo. Está todo mundo convidado. Quinta-feira agora, ele vai estar em Rio Branco, no Acre. Domingo, Alô Manaus. Apresentação do Gustavo em Manaus. 7 e 8 de setembro, em Goiânia. 14 e 15 de setembro, Aracaju. 21 e 22 de setembro, em Brasília. Brasólia. Brasólia. Muito bem. Amanhã, amanhã eu vou estar em Volta Redonda também. Amanhã em Volta Redonda. Volta Redonda. Cidade do Aço. Isso aí. Cidade do Aço. Cidade do Aço. Perguntas, perguntas do Abaiteiro. Eu queria saber do Gustavo, como é que durmou e você foi parar em novela, irmão? Cara, pois é, a mãe do Felipe Niguez, que é um dos autores cheio de charme, era minha fã por causa da Dilma. Engraçado como eu tenho um público mais velho muito forte. Eu achava que o meu público era molecada. Não é. A minha plateia de inteira no teatro é incrível. É muito maior do que a média dos colegas que eu tenho. Isso é muito bacana, muito interessante. E muito bom para o meu empresário. Ele fica muito feliz com isso também. Porque aumenta a média. Muito bacana. O maior é meia, né? Inteira. Isso é muito bom. A gente faz teatro, né? Isso é ótimo. Mas assim, aí eu... E ela, minha fã, me mostrou para o Felipe Niguez. E ele me queria num seriado dele, que ele já está aprovado pela Globo e tal. Não sei quando vai estar lá. Não está nem em pré-produção ainda. Mas aí ele ficou apaixonado pelo personagem que eu fazia e tal. E me queria na novela dele. E aí acabou escrevendo o Eloy de Marco, que era um colunista, um blogueiro. Blogueiro. Uma bichinha de Uberaba, que eu falava assim. O Gloss. É, tipo... É, isso aí. O Gloss é bichinha? Não é, bichinha. É, ele é. Eu acho que é. Não sei, é, não é? Ele fala o que é, quem fala... Mas, olha, esse cara não aparece. Diz que ele não aparece. O cara tem o nome de Gloss, é que é o quê? Ah, não sei. Sei lá, né? Mas... Ele fazia... Era Cristo Pior, né? Era. Depois virou. Depois virou o Gloss. Mas ele é uma pessoa física? Ele é. É uma pessoa bem física. Ah, é? Não é só um personagem? Ele é bem físico mesmo. É. Então, aí... É, verdade. Aí voltou o pessoal e foi muito legal. Era para fazer três capítulos e ficou a novela inteira. Foi muito legal fazer a novela. Eu adorei fazer. Foi uma experiência bem bacana. Muito bem. Eu tenho uma questão. Gustavo, a Dilma, acredito eu, que é o seu personagem de maior destaque. Sim. E quando você faz... Você até incorpora muitos. E acaba parecendo. Tipo a Mama Brusqueta. É uma eterna Dilma. Eu olho para você e lembro da Dilma. Isso. Você acha que, às vezes, o personagem... Eu poderia quebrar esse copo na sua cara agora. Não, mas é verdade. Eu poderia julgar ele e você agora, filha da mãe. É a Dilma que você faz assim, né? Bem rabugenta. Quando você descobriu a Dilma, como é que foi a primeira vez que você fez esse personagem? A Dilma, ela é para mim uma entidade. Na verdade, a Dilma, ela é um espírito que baixa numa médium que trabalha em Brasília, de segunda a sexta, das oito às dezoito horas. Tanto que eu estou estudando espíritismo. Eu frequento um terreiro de Umbanda. É verdade. Lá em Panema. É um terreiro chiquérrimo. Tanto que a preta velha aqui baixa. Lá é o Whitney Houston. Ai, que horror, hein? É verdade. É legal o Whitney Houston. É verdade. Eu toco o ponto, eu canto até um... Ela bate em mim. E aí, cara, eu tenho essa cara de bolacha, não tem como. De traquinas e... E, cara, foi brincando mesmo. As pessoas... Era uma festa fantasia que eu ia ir. Não tinha fantasia. Eu estava com o cabelo muito grande. E aí, eu falei... Cara, eu vou de Dilma. Com o seu próprio cabelo. É, com o meu próprio cabelo. Vou de Dilma. Enxuguei o cabelo pra trás, assim. Laquei. Fiz um escovo, taquei, laquei. Aí, fui num brechote, um casaco vermelho lá. Aí, fiz uma maquiagem, mais ou menos. Cheguei na festa fantasia. E a festa parou, cara. Eu não conseguia andar, assim. Eu falei, caraca. Eu pareço, né? É desgraçado. Era um homem parado. O sorriso é igual. Hã? É um homem parado lá atrás de você. Era um homem parado. Mulheres parado. Mulheres. Todo mundo lá atrás de mim. Isso era uma loucura. Era todo mundo querendo me comer. E desde o mundo lá e tal. Agora, você falou aqui que tem duas Dilmas, né? Tem dois tipos de Dilma. Tem dois tipos de Dilma. Dá pra demonstrar? Tem. A Dilma, a Dilma, a Dilma séria, entendeu? Que ela fala sem vírgulas, entendeu? É uma Dilma que fala dos promessos do povo. Dizendo coisas sem parar. Ela diz que é séria. Que vai fazer acontecer o Bolsa Família. Que vai fazer as reformas. Que o povo precisa para fazer as melhores coisas do mundo. Que é a Dilma. Que é a Dilma que é a Dilma que é a Dilma que é a Dilma que é a Dilma. É a Dilma que é a Dilma que é a Dilma. É muito, muito boa esse idioma. Muito boa. Evandro, você tem pergunta, Evandro? Eu tenho uma pergunta assim. Essas pessoas que você citou assim, que você tem raiva. Você, você se não tem medo depois, você cumprimenta na cara dura ou vira a cara? Esse povo que você tem rancor e deseja aquela dor horrorosa. Não, eu não, 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 não. Eu trabalho muito, né, cara? É difícil eu encontrar com ela. Mas cruza, a gente cruza as pessoas. Eu não tenho medo, não. Eu sou, eu, geralmente essas pessoas, elas, elas baixam muito a cabeça. Porque elas são pessoas más, assim. Então, quem deve, teme. Entendeu? Tem gente que não, que espera caducar. É. O que você falou, tem razão. Quem deve, teme. Tem que esperar cinco anos pra sair. Cinco anos pra sair. Cinco anos caduca tudo. Ô, quem é, pessoal? Ô, aí, como já vou pra reposta. Tábio Mesquita. Chamou, chamou. Chamou o Tábio Mesquita. Tem promoções no drone lá. Tem promoções no drone. Proposções no drone. Que drone? Bom, enfim. É louco, coitado. Bom, enfim, eu quero fazer uma pergunta aqui pra você, meu caro Gustavo. Prazer, viu? É o seguinte, você recebeu um convite do Zorro Total pra fazer um personagem bacana lá. Só que é o seguinte, que personagem você ia fazer? Você ia fazer a Dilma? Porque tem uma Dilma lá que é muita amiga minha que é a Fodena Carla. Sim, sim. Olha, todo mundo é seu amigo, né, Otávio? Você é um cara muito relacionado. Muito bem relacionado. Muito bem relacionado. É o seguinte, pra Dilma eu não recebi o convite de fazer a Dilma porque já tem a Fabiana, a Carla e o Sherman é um cara que valoriza, né, as parcerias já feitas, né? Mas eu, pra criar personagem, fazer outros personagens, pra que criem pra mim lá e tal. Mas eu tô acertando porque é o seguinte, o humor que eu faço é um pouco diferente do que é feito no programa. Então eu tô esperando me entender, né, com a redação do programa, pra que eles entendam o meu perfil, pra que a gente ache o meio termo aí, porque é um programa que não pode errar, né, cara? É um programa de sucesso, é um programa que pode dar o tiro errado. Então até achar o personagem demora um pouco. Só que eu sei o seguinte, lá é o pessoal que cria personagem pros atores ou o ator que joga uma ideia? Fala, eu tenho isso aqui pra apresentar. É, eu já joguei algumas ideias assim, não gostaram muito não, é, não foi muito respeito não. Agora eu tô esperando ele jogar pra mim, entendeu? Agora, Gustavo, Gustavo, tem algum outro personagem, a não ser a Dilma, que cê tá bolando, que você já começou a fazer? Já bolei mais de 22, cara, agora eu cansei. É, parou, parou. Eu vou esperar um pouquinho. Não, mas tem algum, assim, parou-se na Dilma, que é uma coisa que você tá planejando. Pro zorra ou pra minha vida? Não, pra tudo, pra qualquer coisa. Ah não, cara, tem vários, eu sou, eu gosto de fazer tipos, gosto de compor tipos e, é, sou ator, né, cara, minha origem é o teatro, gosto de fazer isso, né. Bom, mas assim, pro programa já criei alguns, a mãe de Ná é um bom personagem, eu queria fazer lá de novo. A mãe de Ná é bom. É uma ideia boa, assim, é uma ideia boa, e, que seria legal entrar também. Tem o, 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 o Rivo, que é um psiquiatra também, que seria, cê tá na fila pra entrar de personagem também. O Rivo é maravilhoso. O Rivo é maravilhoso. O Rivo é maravilhoso. Agora, mas assim, todos vamos ver, vamos ver o que que, que que rola, tô esperando daí. Muito bem, eu vou tocar uma música agora, próximo bloco, pergunta aqui dos, do, quem tiver na internet, arroba, né. Cê tem Twitter? Tenho, Gustavo Mendes com dois M's. Então é Gustavo Mendes com dois M's. Gustavo M Mendes. Gustavo M Mendes, tudo junto, arroba, pra você entrar no Twitter do Gustavo. Quinta-feira ele vai tá em Rio Branco, amanhã é Volta Redonda, né. Amanhã é Volta Redonda. Amanhã é Quarta-feira Volta Redonda, aí quinta, Rio Branco no Acre, domingo Manaus, Amazonas, sete e oito de setembro, Goiânia, quatorze e vinte de setembro, Aracaju, vinte e um e vinte de oito de setembro, Brasília. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Estamos de volta aqui na Jovem Pan. Hoje recebendo o ator, imitador, humorista Gustavo Mendes, aqui no Pânico hoje, conversando com a gente, manda sua pergunta, arroba, programa Pânico. Cês tem mais garotos puxa? Eu tenho. Eu quero saber, é verdade que você fez Cacete Planeta? Puxa, acabamos? Foi a abertura do programa. Fica tuitando, é? Adorei, adorei, a entonação foi a melhor de todos. É verdade, que você fez Cacete Planeta? Nossa. É milho. Eu sei fazer Cacete. Eu queria ver o Cione bêbada. Exato. Como que você dá o Cione bêbada no seu show? Carioca, carioca, como é que é? Não, peraí, o Cione bêbada no seu show dele. O Cione bêbada. Ela canta o começo da frase e o resto ela enrola. Nela, todo mundo sabe, garoto, maroto, outra vez, um jeito de amar. Ela, garoto, maroto, a ver, um jeito de amar. A de mim, se eu brinquei mesmo, maroto. Ela tava um pouco bêbada, né? Ela tava dando uma miguelada, uma miguelada. Carioquinha, você quer ter uma pergunta aqui do Gustavo Mendes aqui no Pânico na Jornal da Pânica? Você gosta muito de fazer mulher, né, velho? Gosto. Por que você gosta? Eu já subo no Twitter e acho que você é gay, velho. Ah, o pessoal me doenta. Me pergunta, acho que ele é gay, velho. Qual o problema de você? Qual o problema? Qual o problema de você é gay? Você é gay? Mas alguém aí já me comeu ou não? Não, eu ainda não. Mas alguém aí tá falando que me comeu ou não? Não, não, ninguém nunca te comeu. Tá na cara que não é gay, ele só tem cara de lésbica, né? Usou a Tammy Gray aqui, gente, pelo amor deus. Puta que... Usou a Tammy Gray? Vai resolver. Lembra. Ah, valeu, valeu. Não, eu sei que dessa vida de concursos... Eu também já fui caloro. Só respondendo a pergunta dele. Pois não, pois não. É porque são timbres masculinos, assim. Vou... Dilma, aquela coisa, né? Bethânia, também, né? Ana Carolina. Entendeu? Ana Carolina, que puxa vida. Quando eu conheci a Ana Carolina, foi muito louco. Eu era muito fan da Ana Carolina, aí eu encontrei com ela num bar em Juiz de Fora. Ela é Juiz de Fora, né? Eu morei em Juiz de Fora há muitos anos. E aí, quando... Aí eu cheguei no bar, aí o cigano falou assim... Ana Carolina tá aí, tipo assim, agora se lascou, né? Porque eu sempre imitei a Ana Carolina. Eu falei, caraca, sério? Aí cheguei... Fui chegando perto dela, todo humilde, assim. Falei assim... Poxa, Ana, eu ia me apresentar, né? O Gustavo Mendes, passou a Dilma e tal. Oi, Ana, eu sou... Gustavo Mendes, caraca! Poxa, pô, caraca, pô, pô... Tu é o Gustavo Mendes, cara. Eu sou tipo brother. O que é isso aí? Tudo bem, Ana? Eu sou tipo brother, né? E brother? Brother? Já chegou na Dilma a sua imitação, obviamente. Ela já falou... O que ela já falou da sua imitação? Ela gosta, ela curte. E teve uma matéria, duas matérias que eu gosto. Bom, aliás, três. Uma, The New York Times, atribuiu parte da popularidade dela a mim. Matéria de capa, de mim, The New York Times. Caraca! É, obrigado. Segunda matéria do La Nacion, na Argentina, que... Aí também não... Aí também não... Não, mas o interessante é porque o jornalista acompanhando a rotina dela, e ela se despedindo da Cristina, ela diz assim pra Cristina, Cristina, olha, tem um comediante brasileiro, o Gustavo Mendes, que me faz no YouTube, assiste ele, que é muito engraçado. Daí a Cristina, arrogante, né, a Argentina, fala assim, não, tem um comediante aqui na Argentina que me imita também, mas ela é péssima. Ela é ruim, né? E a outra é o marido dela, que pra mim resume tudo, que aí o meu maior troféu, o marido dela diz assim, olha, a filha, minha filha, não assiste nada na televisão, porque não suporta ouvir falar mal da mãe, entendeu? Que até é um temperamento muito parecido com a mãe, mas a gente assiste muitos vídeos do Gustavo Mendes, ela adora, porque ele pegou o jeitão dela. Que a palavra jeitão pra mim resume tudo. O jeitão da presidente. Mas você ia falar, Gui? Esqueci. Você ia falar. Você é calouro, você foi calouro. Você é calouro esse negócio. Mas você nunca ganhou nada. Já ganhou na MTV. Ganhei na MTV. O que você ganhou? Foi lá que eu comecei, né? Ele só ganhou na MTV e ficou lá. Ganhar dinheiro. Mas o que você fez lá na MTV? Você ganhou dinheiro na MTV? Em dois dias, depois de um ano. Você ganhava quantos na MTV? Depois de um ano. É, é, Gui, mas você... 150. Você fez o que no... No calor. Com os calouros do Cazé e do Mion. Ah, é? É, com a Dani Calabresa. O que você fez lá? Ah, fiz várias imitações. Boni? As mesmas de hoje? Não, não as mesmas. Não, o William Bonner. Não lembro. Putz, tinha o Bonner, tinha o... As mesmas do Gui foi o Marcos Mion. Como é que é o... Foi. Foi, entendeu? Foi o Mion também, que eu fiz. Aí, nisso, é o seguinte, que a gente... Mas o Marcos Mion. Pô, senhora, pô, tipo, o Marcos, você tá brincando, você vai falar isso comigo, né? Tipo, pô, 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 o Marcos Mion encontrando com o William Bonner, assim... Muito bom, né? Então, falsão que faz, né? É, tipo... Muito falsão. Não, aí, não, o meu sonho, o meu sonho, é fazer o William Bonner com aquela mexinha branca, assim, postante em treta, mano, que é nóis. Aí, aí, que é o seguinte, nesses, nesses concursos, nesses shows... Você merece cada porrada que você tomou, amor. Valeu. Merece. Merece. Você já tá mudando. O signo é ruim. Como é que é o signo? Aquário. Ah, é louco. Por que? O que é aquário? Não entendi. Aquário é criativo, 100 anos à frente dos outros, futurista. Só você fala isso, não é, não, não. É, não, não. É do turismo, é do turismo, não é o meu. O herança é leão. Como que é câncer, criativo, futurista. Câncer é família, pegar no valor, escritar. Que líbero, que líbero é criativo, futurista. Mas eu sou aquário com ascendentes em peixes. E aqui, o futurista. E a tendência suicídio. É a mesma coisa. É o futurista também. O futurista também. O futurista também. O próprio futuro vai se visitar. Meu bem, mas eu acendi, eu acendi o signo ignorante. Ai, sei lá do oriente, a próloga. Tem um homem que você imita que é o rei Roberto Carlos cantando funk. Isso é muito Adnê, mas acho que vai fazer com propriedade, é verdade? É, não, é verdade, eu faço, quer que faça? Pode fazer, pode fazer com a vontade. Então vou fazer. Porque o Roberto, ele é o vanguarda, né cara? Ele botou a Vera pra dançar funk, é muito legal isso, com furdões. Eu faço, onde ela vai eu vou, onde ela está eu estou. E cada dia mais doido por ela eu sou. Eu sempre imaginei aquilo tudo pra mim, mas só acreditei quando ela disse que sim. Dói, um tapinha não dói, um tapinha dói, um tapinha não dói. Eu vou pro vale procurar o meu negão, vou subir no palco ao fundo tão bozão. Eu sou cachorrona mesmo e lente que eu vou passar. Agora eu tô solteiro e ninguém vai me segurar daquele jeito. Na 4x4 a gente zoa, o whisky energético planta, a mundo é boa. A coisa tá sinistra, o bagulho tá sinistra, vai rolar o adultério. O Reiga é muito bom, né mano? Eu tô joão cantando cata. Vamos lá. Porra, mas vocês não deixam fazer o domingo. Deixa a perda tá venenada. Você é bem. Você já quis se matar? Antes de se matar alguém você cospe? Os caras me desmereçam. Ou engolem. Você está no jogo total esperando. Uma oportunidade. Você mataria o Sherman? Você não gosta do Sherman? Por que você acha que... Você já chorou por causa do Sherman? É, eu já. É assim, enquanto isso, Marcelo Agnet falou que jamais em qualquer possível... Ele falou isso pra você ou você leu isso? Na internet. Ah, então não tem credibilidade. Você acha que não? Que ele nunca falaria isso? Que ele nunca falaria... Eu acho que ele nunca falaria isso. Mas falou. Mas você acha que... Não falou. Falou pra você? Nunca falou isso. Então não falou. Não, mas saiu. Não falou. Ué, saiu. Saiu e ele não fez questão de desmentir. Suponhamos que Marcelo Agnet tenha falado isso. O que você vai falar? Deixa eu falar uma coisa. Você tem que falar um cara legal como Agnet. É mesmo. Sim. Você só... Pode ser uma maldade. Suponhamos que uma pessoa... É, mas suponhamos que o humor está carioca. Se ele falasse isso, eu falaria o seguinte. Marcelo Agnet, eu falaria que ele está perdendo uma grande oportunidade de fazer uma coisa muito legal, trabalhar com gente muito legal, com gente muito competente, com gente que está aí há muito tempo, com profissionais muito legais. Obrigada. Mas, Otavinho, antes dos internautas que... Acho que eu vou lá ver também. Ah, Otavinho. Quem é Otavinho, cara? Você é ator, né? E você... A Tata Werner que está fazendo novela e está apavorando. Será que é um caminho também para os humoristas? Que você pega e faz uma bichinha e você arrasa em uma novela. É. Você pensa em fazer novela na rede? Ultra! Ultra! Eu adoraria fazer novela. Eu gosto. É um caminho. Seria um caminho interessante. Eu adoraria fazer uma novela em 2014. Adoraria fazer seriados também. Entendeu? Eu gosto de atuar. Entendeu? Tenho projetos que vão além disso. Entendeu? Projetos pessoais do que eu gostaria de fazer. Que não envolvem necessariamente humor. Entendeu? Cinema, por acaso? Não, o grande problema da minha vida é o entretenimento. Eu quero ter um programa de auditório. Show do Otavo. É isso. Eu tenho mais a ver com... Eu quero mais ser Faustão do que ser Chico Anísio. Entendeu? Se fosse colocar. Entendi. Ganância. Muita. Ô louco, meu. Ganância? Muito. O cara faz mais show com chiclete com banana aqui, ó. Pagar o condomínio e o furou. Se a vida tá barata. Olha o prestebiano quanto tá. Viu? Bola, bota os internautas. Eu não vai ter internautas. Agora, vocês fazem quinhentas ferramentas. Que pena. Os internautas se ferraram. Se ferraram. Os internautas, em nome do fã. Amo vocês, amo vocês, amo vocês. Então, olha, eu queria agradecer muito essa presença encantadora aqui no fã. Gustavo Mendes. No Twitter é arroba Gustavo Mendes com dois M, né? Gustavo M Mendes. Facebook também. Facebook também. Barra Gustavo Mendes com dois M. No Instagram também é Gustavo Mendes com dois M. E o meu site. Pergunte o meu site, M. Qual é o seu site, meu querido? Gustavo Mendes com dois M. É tudo Gustavo M Mendes. E lá tem todo o canal. Tem toda a informação pra shows, etc. Boa, boa. A agenda dele amanhã em Volta Redonda. Tem show do Gustavo Mendes. Onde ele faz todos esses números aqui bacanas. Quinta-feira Rio Branco no Acre. Domingo Manaus, Amazonas. Sete e oito de setembro Goiânia. Catorze e quinze de setembro Aracaju. Vinte e um e vinte e dois de setembro Brasília. Brasília, Distrito Federal. Boa, boa. E ele também tá lá na Globo. E a partir de setembro, todas as quartas-feiras, no Shopping da Gávea. A partir de? Setembro. Setembro. Setembro, todas as quartas-feiras, no Shopping da Gávea. Rio de Janeiro. Isso. Gustavo, pô, foi um prazer conhecer você. Parabéns pelo seu trabalho. Adoro você e sou muito fã mesmo. Muito legal mesmo as suas imitações, seu trabalho. A gente gosta muito do seu trabalho. Gustavo Mendes aqui no... Tô bem, tô bem, tô bem, tô bem. Vambora. Vambora, também tem mais. Vambora. O Zu está muito calado, o Zu. Oi, o Zu. Dona Aran, eu tô concentrado. E o... O Ré, tá preparado. É só você colocar a base e a gente faz. Tá preparado? Não vamos fazer hoje, vamos fazer. Tá bom. Eu acho bom no freestyle, mas a gente se preparou pra isso. É, é muito importante estar preparado. Muito bem, vamos embora? Bora, me arraso. Amanhã, meio-dia, tamo de volta aqui na Jovem Pan. Olha, tudo de bom. Terminou, terminou. Já terminou? Terminou. E eles não desistem. Já terminou. Vamos acabar, já está na hora de encerrar. Pra quem almoçou, pode aproveitar e sair pra chegar. Tá bom mesmo. Você ouviu o programa Pânico.